Salve, salve família! No vídeo de hoje vamos de pack opening, feito em live. Teve imitada? Teve. Vai a sorragem pro nosso icon. Então bora pra mais um vídeo, aquela resenha maravilhosa. Já aproveita, curte e se inscreva e tamo junto! Vamos lá, moito. Trata de imitar aí, hein? A senhorita trata de imitar, galera. Então vai. Oi! É Ronaldo? Beleza? Ronaldinho? Imitou? Tá andando? Que cor que é a carta? Azul? Deu bom sim? Qual que é o país? Deu bom, moito? Qual que é a posição? Ah, amor, deu bom! Qual que é o número? É o Neuer. Tênis tag, hein? Ah, o homem fatia, hein? O homem é diferente. Tá bom, pô. Que nota, rapaziada? Zero a dez aí. Tica-ra-ca-tica. Vai. Mita e mita. Mita e mita, hein? Mita e mita. Você tem que imitar muito. Azul? O meu pai tá em festa, gostei. Tá em festa, gostou? Qual que é a posição dele? Meio campo. Meio campo do país? Azul. Meio campo da França? Não é azul? Que pena. Qual que é o número? Tá andando. Oito, sete. É o Pogba? É. Nossa, Pogba. Deitou muito. Que isso? Deitou. Papué, deitou, deitou. Pogba deitou. Só porque eu escolhi o pack. Você deixou isso. Vou deixar. Então você escolhe a partir de agora. A senhora pode escolher o pack. Tá bom? A senhora vai escolher o pack. Pogba e ter Stag. Tamo aquecendo, hein? Tamo aquecendo. Pogba e ter Stag. Tica-ra-ca-tica. Marcha aí, mano. Vamos. Azul. You are the greatest. You are the best. You are the greatest. Azul. Muito bom. Amor, qual que é o país dele? Qual que é o país dele aí, pô? Tá em festa? Eu gosto de festa. Qual que é o país dele? Brasil. E qual que é a posição dele? Brasil. Qual que é o número? Brasil, volante 8x6. Brasil, volante 8x6. Tá em festa. Qual que é a cor da carta? Brasil, volante 8x6. Ouro? Casemiro não é. Fred não é. Mano, quem que é esse volante brasileiro 8x6, velho? Fabinho! É o Fabinho! Fabinho. Fabinho, grande, Fabinho. Fabinho, tomar uma cerveja com o Fabinho toda hora lá. Né? Quer uma conversa boa? Fabinho, é o nome dele. Mais uma forragem. Que cara com a tica? Trona as ideias torta. Biriba em Trona as ideias torta? Qual que é a do Biriba? Tá mandando besteira aqui. Ó o Biriba. Ô Biriba, você não é desses não, Biriba. Você é uma mulher consciente aí da paz, né? Você é na paz de Deus. Se controla, Biriba, meu parceiro. Se não, você vai dizer... Anda. Siga os passos de uma pessoa muito ordenada. Tem que acreditar em Deus e seguir na luz, meu irmão. Meu irmão. Que cara com a tica? Vamos mitar agora, fia? Vamos? É, nós. Bora, bora, família. Vamos. Projeto, eu quero em Bapê, né? Bapê azul, Messi azul, Pelé prime, Ronaldo prime, o Cascudo. Esses são os jogadores que eu quero. É mesmo, é? O resto é balela, fio. Entendeu? Que cara com a tica. É verdade? A verdade é essa. O Paulo, o Arthur perguntou, torço para que time? Eu torço para o Corintia. Vai, Corintia! Eu sou corintiano. Enquadra bonitinho aí. Deixa que... Aqui, ó. Da pechuga para cima, hein? Da pechuga. Não, daqui para cima, na verdade. Para pegar ali em cima gostoso ali, né? Trabalhado todo bonito ali, né? Tá, vai. Foi, então está aberto, hein? Abriu? Então, vamos embora. Você é mita e mita, fio. Você é a rainha da mitada. Bom de novo. Azul? Eu estou brabo. Simão, dois Fabinho, mano. Me ajuda aí, né? Qual que é a chance, mano? E foda que os dois é inegociável, mano. O que eu vou fazer com esse Fabinho? O que eu faço, rapaziada? Eu não vou. Ficar a tica. Isso, ele vai virar agora. Sem subs? Sem. Virei para o Almeida. Dale porco. E dale, dale porco. Mentira, aqui é Corintia, tá maluco? Ha! Yeah, yeah! Vai! Vai! Foi? Vai. Vai. Marcha, 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 marcha. É? Eu gosto disso. Eu gosto disso muito. Azul? Azul! Amor, qual que é o país dele? Itália. Qual que é a posição dele? Zagueiro. Zagueiro da Itália? Qual que é o número, amor? Zagueiro da Itália, 87. Eu não sei o que é esse cara. É o... Ikeline. Bonucci. Bonucci! Que ragate, mais ou menos. Mais ou menos. Mas é o primeiro, hein? É o primeiro Totti, que pelo menos as menções é honrosa. Deitou, amor. Tá bom. Tá bom, Bonucci. Que caracadica. Falou em italiano, velho. Que ragate, macarroni com tomate. Galego, é o seu favorito futebol player na Itália e no mundo. Andréas, escuta comigo, meu amigo. O meu favorito futebol player no mundo é Toni Kroos, da Alemanha. E da Itália, o meu favorito player é... Giorginho. Hehehe, Giorginho é o melhor. Você sabe? Giorginho. É o pequenito Giorgi. De macarrona e de tomate. Corame. Vai. É tão louco. O que vocês acham do Galego? De macarrona e de tomate. O que temos aqui? Tá, isso aqui. Esse aqui eu vou abrir rapidinho. Esse aqui. Vamos ver. A metade do Galego... Ligeira. Esse aqui não é, né? Não é dos melhores que a gente tem. Vamos ver, amor. Se o Galego tem o dom também. O Galego tem o dom! Olha aí! Nossa! Vai! Eu fui sozinho, Luque deu. Deu Modric, né, amor? Você me tá mais, mas eu fui bem até, pô. Não é verdade? Aí, Luka Modric. Forragenzinha pro nosso Icon. Hoje o Ronaldo vem no Icon, velho. Não é possível, Ronaldão. Tem que ser você, pai. Me tá com o dedo, hein? Me tá com o dedo, hein? Deu bom demais, né, amor? Deu, pai. Que flor que é? Ouro. Ouro? Tá, mas qual que é o país? Inglaterra. E deu bom? Qual que é a posição dele? Conta esquerda. Ele tá aqui na frente, tá dançando. Qual que é o número? Ah, é o Raheem Sturling. Deu, de, 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 de Inglaterrano. É, Raheem Sturling. Tá bom, bô, tá bom. É a mitada. Nove, rapaziada. Mais um pra forragem do Icon, hein? Hoje tem Icon, então, pai. Se nós tá mitando, tem Icon no bagulho. Que cara com a dica? Forragens bravas. Vai. Tô preparado, loucura, 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 bicho. Temos aqui com ela hoje. A galega raia da mitação. Bomba. Infesta? Tá andando? Tá. Tá? Azul? Ouro. Ouro normal? Qual que é o país? É bom. Ouro. Qual que é a posição dele? Qual que é o número? Ouro. 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 É meio campo. MC ou é meio I? Oito. Llorente. Llorente. Fraco, amor. É forragem. Forragem. Não, tá bom. Forragemzinha pro nosso querido Icon. É pro Ronaldo, né? Isso aqui é tudo pro Ronaldo, né, gente? Tudo pro Ronaldo. Ó. Olha lá. Ó. Olha só. Ó. Olha lá. Piquezinha dos cria. Ficaracadica. Não, vai. Ficar. Oi. Vai. Cosa deu o bom controle, irmão. Dedim! Dedim, dedim, dedim. Azul? Azul? Não, ouro. Qual que é o país? Ah, eu não sei. Eu acho que tem uma faixa... Azul com uma faixa X branca. Escócia? Qual que é o número? Ah, é o Robertson. É. É, escocês, safado. Da Trollsquedo, ligeiro, rápido, livre. É. É, mais ou menos. Bom. Mais ou menos, bom. Mais uma forragem, hein? Mais uma forragemzinha pro Icon, hein? Tá dando bom, hein? Só falta vir umas azuis agora, hein? Nossa, deitou muito. O de 786 tá bom até, irmão. Bora, amor. Vamos pro next. Next pack, next pack, next pack, next 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 pack. Next pack, next pack, next 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 pack. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Mita, 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 mita. Oi, bora, mita. Oi, você é a brava. Você mita, imita. E você mitou agora. Fala comigo. Amor. Azul? Azul! Qual que é o país? Não é o Bonucci de novo Ah, vai tomar Ah, tá de sacanagem, irmão Vocês estão de sacanagem Tem 48 jogador azul, cara Tem 48 jogador azul Vem o cara de novo, irmão Pô, tá de brincadeira, pai Isso aí não existe não, mano Na moral, isso aí não existe não, véi Só é pra acabar com o cara mesmo, véi Tá de sacanagem comigo, pai Sacanagem, bicho Fiquei puto agora O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Aí é muito sensualidade Aí a galera não consegue gravar Fica olhando só pro meu corpo Vai, lindona, abre esse pacote aí Mita pra nós Abre esse pacote aí, ô gatona Ô, lindona, se falar que é bonito e fofeio Acabou, hein Para que é bonito e fofeio Tá de sacanagem Mito, vamos Aulas Deu festa? É azul? Deu Deu bom sim É? Qual que é o país dele? Legal É, o Senegal Qual que é a posição? É o Mané Ele corre, esse menino É rápido É Forragemzinha, hein Manézinho, pilantra, hein O homem deu as caras, hein Que cara com a dica Enquadra bonitinho Aí o papai vai ficar O papai vai ficar chique É, né Mas tamo naquele pique Chique e confortável Vai No estilo Abriu, hein Aulas Azul País Posição Número Número Bonuti Cheline 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 Ah Só faltava ir o Bonuti 3B Bonuti Deixa eu parar Melhor vir o Cheline mesmo Vai ficar mais puta ainda É agora, hein Chegou o grande Não, calma Apaga a luz Apaga tudo Apaga a luz Apaga tudo Rapaziada Vou botar no YouTube Tem que chamar o homem, mano A última, o Ronaldo Não, o Ronaldo Tipo assim, mano Você é o Ronaldo, pai Tá ligado Todo respeito aí, mano A sua carreira A sua Né Todo respeito a você Tudo Enquadra bonitinho Que agora é imitada Agora é icon, amor Vamos Até o Cafu Eu tô feliz Cafu, mano Cafu Tá, vai Pode ir, amor Vai Tô preparadinho Pra tirar o Ronaldo Vamos Vai vir ele, o Ronaldo Vamos Ronaldo, o Ronaldinho Bora, amor É imitada, amor Você faz Você imita e imita Essa é a sua história Vamos imitar agora Nesse momento É um só É um só Não gostei dessa cara aí Que país que ele é? Qual que é a posição? Wandersar Ah Pô, pensei que era o Cruyff O Sidoff Mas tá bom também Pô Ah Ah E aí, rapaziada É, tá bom Deu ruim? E nem é o Prime, hein Ticaracadica Ele tá rindo até agora Eu tô Boa nas bandeiras Você tá boa nas bandeiras Deitou, amor E aí, tchau E aí, tchau